E aí rapaz recebidos de hoje então daqui a pouco já vou fazer um videozinho chegou meus adesivos padrão já vou emendar nesse vídeo também mas o que eu tava mais esperando rapaziada chegou o meu V-Gate que é para fazer as modificações básicas ali no carro beleza então vou instalar e já mostro tudo para vocês como que a gente vai fazer essa codificação rapaziada já tô aqui dentro do meu carro brinquedinho que eu comprei então é esse e car pro vou fazer a instalação agora vou começar a fuçar e principalmente quero mexer na configuração desse painel beleza tem diversos vídeos do e car pro com app carista aí no youtube eu não vou me atentar muito a isso eu vou só trocar logo esse painel aqui e já mostro o resultado para vocês olha esse modo aqui rapaziada já muda e muda muito hein e ficou top mas eu acho que ainda vou botar o outro do gts e tem esse outro aqui também e não curti muito e olha esse painel família meu deus esse aqui é lindo agora vou tentar mudar a escala aqui botar os números limpa eles também 50 70 e assim por diante vamos ver se eu consigo e aí rapaziada números ímpares ali além disso indo até 280 velocímetro essa vai ser a configuração final que eu vou deixar o próximo passo agora trocar a cor da mídia também de azul para vermelho para combinar com todo o painel bora olha isso daqui rapaziada meu deus ficou insana essa configuração tá maluco é perfeito rapaziada perfeito painel ficou ainda mais bonito do que já era e olha que já era perfeito antigamente rapaziada aproveitando esse vídeo aqui vou botar meu carro na garagem e já vou lançar os adesivinhos aqui para vocês e rapaziada deixei chegar a noite aqui então para mostrar para vocês como que ficou o carro e tudo que eu fiz além da multimídia que eu já tinha mostrado botãozinho fica pulsando até ligar o carro beleza painel também já tinha mostrado vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês ligando o carro todas as informações ali do painel bonitinho multimídia o que mais que eu fiz rapaziada opção off-road mais um menu aqui para ela então beleza coloquei também a opção de desligar o dll beleza então agora eu consigo ligar e desligar o dll aqui na mídia caso eu esteja parado em algum lugar queira desligar o dll só desligar por aqui beleza ar-condicionado opção no alto eu consigo saber em qual velocidade ele está antes não aparecia a velocidade do ventilador no modo automático beleza que mais opção de chegada automática então antes tinha que dar um toquezinho aqui no farol alto para ele ficar ligado agora só abro a porta ele já está ligado então sempre que está de noite e o farol está na posição automática quando eu abrir a porta o farol já vai ficar aceso naquele tempinho ali que eu programei beleza vou mostrar para vocês isso funcionando agora então desligo o carro o farol apaga abro a porta o farol liga beleza agora eu posso sair do carro travar e ele vai ficar 20 segundos e depois vai desligar fechou rapaziada amanhã então vou colar os adesivos e já mostro aqui mais para vocês aí rapaz finalizado mais uma brincadeira para quem ainda não me segue lá no insta bora seguir arrobazinha aqui na parte da frente e no vidro de trás arroba do carro pode seguir lá também canal no youtube é isso rapaziada logo logo tem fotinha lá no instagram então já dá aquela moral fechou então rapaz mais um vlogão encerrado e bora para muito mais todos os ups que eu quero fazer aqui no quadrinho aqui atrás vai segurando que vai vir muita coisa pesada ainda aqui nesse canal a gente se vê no próximo e aí e aí e aí